Oi gente linda! Começando esse vídeo de achadinhos um pouquinho diferente porque eu quero mostrar pra vocês um recebido que chegou lá da obra e lá nossa nova parceira e eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês né eu até mostrei no Instagram mas aqui no YouTube ainda não tinha mostrado e na verdade foi um verdadeiro achado né deixa eu pegar aqui pra vocês o Reax, esse produtinho aqui gente que é pra limpar rejunte, é muito bom quem é novo, tá chegando por aí e ainda não conhece já tem vídeo aqui no canal usando esse produto e realmente deixa o rejunte bem limpinho e o outro produto que chegou foi essa maravilhosa torneira gourmet gente, eu vou virar a câmera pra mostrar melhor vocês e olha gente, ela é da Hidropal né, o nome é em metais ela é toda em metal, é a torneira gourmet 2 em 1 porque é o filtro e a torneira né eu vou abrir aqui a embalagem pra mostrar os detalhes pra vocês ela tem o selo do Inmetro né, tem eficiência e melhoria na qualidade de água essa aqui é a torneira com filtro de parede gourmet água fria porque ela também tem na versão de mesa, tá tira aí da embalagem, fica melhor pra mostrar pra vocês a eficiência e melhoria da qualidade da água tem redução do cloro livre, retenção de partículas totalmente móvel, tá vendo, você vai consegue girar pra lá, pra cá e ela é toda em metal, tá, essa parte dela aqui é em metal filtro isso aqui ó, é metal tá então quando instalar eu vou mostrar melhor vocês com todos os detalhes começou o vazamento e aí eu teria mesmo que trocar e a Fernanda lá da Obrilá tão carinhosamente mandou esse recebido pra mim ah gente, pensa numa pessoa feliz estou eu por ter recebido né, esses dois presentes lá do Obrilá que é uma loja online onde você vai encontrar todo o material de construção tudo que você imaginar de construção tem lá então vou deixar passando aí o endereço do site pra vocês visitarem ah e outra coisa boa também que pros meus seguidores e os meus inscritos a Obrilá está dando 5% de desconto isso, tem desconto pra vocês 5% de desconto nas compras acima de 100 reais então se você é meu seguidor lá no Instagram é inscrito aqui no canal você, quando for fazer a sua compra é só você usar o cupom DEBORA5 é o cupom pra você obter 5% de desconto nas suas compras a partir de 100 reais então meninas, recomendo a vocês irem lá no Instagram da Obrilá dá uma passeada dá uma pesquisada porque além de material de construção tem também utilidades domésticas tem entrega expressa pra todo o Rio de Janeiro então vão lá conferir e fazer a comprinha de vocês agora partiu Praça 2 porque hoje o achadinho é na loja da Crajubá vambora Oi gente linda estou aqui na loja da Crajubá aqui na Praça 2 vou mostrar uns achadinhos aqui pra vocês se gostar desse tipo de conteúdo clica aí no joinha e vem gente, olha essas lindezas olha que coisa mais linda o tom dessas bandejas de cerônica essa aqui é na da Crajubá aqui da Praça 2 tá na vitrine não tá dando pra ver o preço olha isso, que lindinho se encontrar o preço vou falar pra vocês tá com a coisa mais linda ah, encontrei aqui olha gente, que linda tá R$100 é uma champanheira pra você colocar champanhe e aí, ó você pode ó, chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar você pode montar o seu kit porque as taças são R$7 e essas daqui R$8 tá vendo? essa é a clica e aí tem esses baldes também de gelo R$40 tem esses de R$60 esses aqui tá vendo? a senha escrita tá R$60 e esses personificados né? R$100 e tem também olha o balde de gelo R$80 desses personificados lindos, né? olha essas taças aqui gente R$7,49 é... tem essa aqui olha de mini martini tá R$11,49 e a de martini né? o tamanho normal tá R$14,99 tem essas de champanhe da Nadia Figueiredo R$8,49 tem R$9,99 essa também é de champanhe tem aquelas ali olha R$22 R$14,10 R$9,29 R$10,99 deixa eu mostrar essa mesinha aqui pra vocês gente olha que lindo esse trilho de mesa eu vou ver o preço pra falar pra vocês e também tem o jogo americano também olha que coisa mais linda e aqui tá a taça de martini que nós vimos ali uma mesa sugestiva aí ó pro dia dos namorados olha essa de japonês também tá bem lindinha né? tem uma caminha posta aqui também olha que graça essas canetas estão bem lindinhas tem também os talheres aqui olha rose gold dourado R$11,49 cada um dourado R$12,99 tem os pretos R$11,49 e tem o furtacô R$11,99 aqui a colher de sobremesa né? com 3 tá R$17,00 tem dourada tem rose gold e o colher pra mesa a colher a faca o garfo R$20,00 com 3 3 iguais olha as canecas que eu mostrei a vocês lá tá R$22,00 R$21,99 tá vendo? tem assim aí tem essa olha que lindinha muito lindinha aí tem essa aqui que tá R$18,00 é de louça é uma imitação de ágata mas é louça tá? muito lindinha né? aí tem outros modelos aqui olha aquele coador inox aqui tá R$60,00 esse aqui e essa leiteirinha tá R$35,00 em inox lindinha né? tem um cesto aqui pra cozinhar a vapor R$14,00 e olha essa linha inox da Brinox gente tá lindo né? esse bule pra leite olha tá R$55,00 ele é todo inox lindo né? e o maior tá R$60,00 ó e o maior ainda R$70,00 que é esse aqui a família é bem grande ó tá muito lindo esses bules agora tem aquele ali com bule pra chá pra chá o café também né? tá R$80,00 esse aqui é 2 litros a capacidade e de 1 litro e meio tá R$70,00 que é esse aqui e de 1 litro tá R$60,00 que é esse diferente também eu achei olha esse espremedor em inox tá vendo? R$60,00 tem também esse pote inox pra café R$35,00 R$60,00 olha esse suporte pra tempero gente R$100,00 em Rosebud que lindo ele vem com nove potes pra tempero tem outros aqui mas esse aqui me chamou a atenção olha gente esse organizador aqui pra armário tá R$27,00 esse tamanho esse é o de Carlo tem esse menor aqui que tá R$17,00 e tem também umas cestas pra você encaixar na prateleira ó que tá R$25,00 aí tem preta e tem branca esse suporte aqui pra tampas tá R$24,00 tá vendo? pra você encaixar e organizar as tampas no armário tem também esse cesto aqui o suspenso R$52,00 tá vendo? que você pode encaixar na prateleira ó se encaixa na prateleira já ganha espaço esse aqui que é o de R$52,00 esse aqui é R$30,00 esse menorzinho é daqui tem esse aqui de R$23,00 esse é pra pratos pra não mostrar coisas diferentes tem também esse aqui sexto pra gaveta cromado R$22,00 esse tamanho e esse maior R$29,00 esse aqui também tá R$17,00 esse aqui R$19,00 aí aqui também tem escorredor de pratos olha dessa linha aqui tá R$50,00 esses daqui R$45,00 R$65,00 R$50,00 R$50,00 esse daqui é duplo R$52,00 R$45,00 R$45,00 pra não mostrar coisas diferentes tem também esse aqui sexto pra gaveta cromado R$22,00 esse tamanho e esse maior R$29,00 esse aqui também tá R$17,00 esse aqui R$19,00 aí aqui também tem escorredor de pratos olha dessa linha aqui tá R$50,00 esses daqui R$45,00 R$65,00 R$50,00 esse daqui é duplo R$52,00 R$45,00 gente o rose gold tá em alta de novo esse escorredor laminado aqui tá R$110,00 olha e esse aqui mais baixinho tá R$85,00 aí quem organiza tem R$45,00 esse suporte pra cícara está R$30,00 tem vermelho R$28,00 esse aqui é pra colocar papel toalha R$49,00 olha essa fruteira que lindinha R$37,00 R$47,00 e essa aqui R$12,00 mas essa aqui ela é plástica deixa eu tirar essa prateleira R$55,00 essa daqui olha R$36,00 e aí tem essas também R$36,00 tem esse suporte pra papel higiênico olha R$40,00 esse preto tá R$42,00 o rose gold tá R$47,00 esse aqui tá R$39,00 R$99,00 e essa prateleira aqui tá R$50,00 nossa ela é bem grossa bem pesada é uma prateleira com saboneteira olha que garrafa de água diferente R$20,00 olha que gracinha essa planta artificial R$22,00 bonitinho nessa juta tem muitas coisas aqui para decoração R$17,00 R$18,00 olha esse porta-vela R$25,00 é de louça olha meninas aqui tem esse jogo americano com R$26,00 tem esse estampado e tem liso esse aqui com 12 peças tá R$100,00 tem esse aqui também que é kit com 4 guardanapos R$80,00 aqui também tem essas almofadas já cheias com botão R$9,00 e o refil também o refil R$9,00 e as almofadas cheias com botão R$9,00 tem essas de R$15,00 olha gente esse tom que tá bem suave dessas saladeiras R$26,00 R$18,00 os bols R$15,00 R$13,00 R$15,00 olha a chaleira aqui com a pita R$60,00 e olha esse bule que graça R$40,00 e esse aqui de teflon R$52,00 olha gente essa xícara que linda esse conjuntinho aqui tá bem lindinho e agora já tem essas latas grandes olha pra cookies olha aquele eramado que eu mostrei a vocês ó aqui pendurado no armário na prateleira você consegue otimizar bastante espaço e guardar bastante coisa tem esse aqui também tem vários modelos eu mostrei alguns esse conjunto aqui pra feijoada também tá bem lindo de barro olha que diferente essa garrafa térmica é R$40,00 mas ela parece um litro né mais ou menos lembra a alça dela ó essa rena essa pesqueira tá R$95,00 olha ela é mais funda tá vendo que é a normal toda essa linha essa aqui já vem ali com um bolzinho pra colocar o molho essa tá R$130,00 tem essa de R$180,00 olha vem com as três e tem essa aqui que é uma gamela florida R$254,00 que ela é com tampa deixa eu pegar assim pra mostrar vocês ó é madeira com a tampa de vidro e aí a menor tá R$170,00 olha a menor que linda aí eu nem sei dizer pra que que serve que que serve aqui nessa GAMELA FLORIDA olha tem essa tábua de queijo tábua pra queijos de decoração R$60,00 R$60,00 essas bandejas também eu achei bem lindas e diferentes R$95,00 ela é em bambu toda em bambu e por dentro é esse tipo marmorizado preto com dourado tá muito lindo essa daqui também tá bonita essa é aquela dobrada né que vira uma mesinha essa tá R$75,00 ela tem os pezinhos tá vendo que vira uma mesinha aqui também tem essa colher de decoração de silicone era toda de silicone firme ela tá R$16,00 e tem várias cores olha rosa tem a verde olha que diferença meninas é um cozedor de ovo para microondas tá R$80,00 e essa pipoqueira para microondas R$35,00 então foi isso espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau